O que é o Tarim cantando? Esse é o Tarim cantando. O que é o Tarim cantando? O que é o Tarim cantando? O Tarim cantando? O que é o Tarim cantando? O que é o Tarim cantando? O Tarim cantando? O Tarim cantando? Dá um joinha, colocando o dedinho para cima. Se você não gosta, dá um toque com o dedinho para baixo. O importante é participar. O Tarim cantando? 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 Se inscreva no canal.